Quem mais? Eles ajudaram muita gente, sabia? O Podpar? A gente pediu, eu quando eu fui lá, porque foi o seguinte, eu comecei a pensar nisso aqui por causa da minha live na Twitch. Eu levei o bola um dia e explodiu, cara. E a galera aqui começou a dar sugestão. Faz o podcast, faz o podcast, faz o podcast. Eu nem era muito afim de fazer. Eu falo, cara, o podcast, o que é o podcast? É a gente dando a continuidade do que a gente já fazia. A gente fazia na rádio há 20 anos atrás. Porra, legal a gente se reencontrar depois de 3 anos da galera, 20 anos juntos. E aí a galera botou uma pilha, levei o bola de novo, a galera continuando botando mais pilha. E aí eu fui no, coincidentemente, eu fui no Podpar. Fui chamado pelo Podpar por causa do Rodrigo, que é um dos nossos sócios aqui. Cara, meu telefone explodiu. Eu falei, caralho, a força desses moleque. Aí eu falei, vocês me ajudam? Ali não pode, não pode. Eu falei, mano, meu telefone não para. Vocês me ajudam? Aí os moleque, porra, é claro. Eu peguei um dia, levei o bola lá. Eu não conhecia vocês. Fomos conhecer lá. Levei o bola lá. E aí eles atenderam a gente super bem e deram umas dicas. Dali a gente, mais dois meses, três meses, a gente estreou aqui. Sim, sim. Não, cara, mas eu não tenho... Eu sei que vocês não têm tretas, eu tô ligado, eu tô ligado. Não, cara, mas vocês são tretados.